O Infiltration está voltando para o Street Fighter V? Bom rapaziada, muita gente me pergunta, cadê o Infiltration, o que que deu o Infiltration e tal, o que que tá acontecendo com o cara? Bom, pra quem não tá sabendo né, o Infiltration tinha sido banido do circuito da capa com o produtor até o final de 2019 E o seu banimento está encerrando, mas aproveitando pra dizer aqui pessoal, o Infiltration não parou de jogar jogos de luta e não parou de jogar Street Fighter V Em relação a jogos de luta, vocês já sabem porque o Infiltration, ele foi campeão da EVO de Samurai Shodown né, ele tava lá ainda treinando Samurai Shodown Mas além disso, o Infiltration continuou sim treinando Street Fighter V, até onde eu sei, ele compareceu sim nos torneios de Street Fighter lá da Coreia né Mas ele aparecia mais pra jogar com o pessoal, treinar e tal, ele não chegava a jogar os campeonatos Lembrando que ele sim podia jogar os campeonatos, pois ele não tá banido da FGC pessoal, ele tá banido do circuito da capa com o produtor Na Coreia, apesar da Coreia ser uma potência aí nos jogos de luta, apesar da Coreia ter vários jogadores classificados aí todos os anos para a capa com o cup Apesar da Coreia ter o Infiltration que é campeão mundial, mesmo assim a Coreia só tem um torneio que é ranking torment na CPT lá na Coreia né Então além disso aí, tem apenas um, o único torneio deles é ranking torment Então todos os outros torneios que acontecem na Coreia, que muitas vezes o pessoal aqui não sabe por causa de horário né Todos esses torneios acontecem lá direto, mas eles não são CPT O que significa que o Infiltration pode sim jogar, ele não tá banido da comunidade da Coreia Mas ele prefere ali, pelo que me disseram né, ele prefere mais ele treinar com o pessoal, comparecer ali, trocar ideia com o pessoal Mas ele não chega a jogar e fica mais assistindo os seus companheiros jogando E muita gente me pergunta também, que fim levou né, aquele processo que tava acontecendo do Infiltration e a esposa dele Bom pessoal, eu não sei, e sendo bem sincero, eu não tô muito afim assim de pesquisar sobre esse assunto Eu acho que aí já é pessoal até demais sobre os jogadores Às vezes a gente comenta uma coisa ou outra ali, pessoal dos players, mas nada tão grande assim e tal né E aí nesse caso eu acho que é uma coisa grande sim, então eu não estou pesquisando muito disso Eu só quero saber se o Infiltration vai ou não jogar os torneios da Kavum Pro Tour, que é isso que me interessa Eu quero saber a gameplay do jogador e eu quero ali estar assistindo o jogador junto com vocês Mas o que eu posso dizer é que o Infiltration ele já se registrou na EVO Japão Tanto para Samurai Shodown quanto para Street Fighter V Lembrando que a EVO Japão não é CPT, então ele pode sim jogar ambos os jogos né A não ser que tenha uma mudança ali e tal, e aí a EVO Japão realmente passe a ser CPT Mas realmente o circuito começa ali mais ou menos no final de fevereiro, início de março né Então eu acredito que não Então o Infiltration poderia sim jogar os dois jogos Mas o que que é interessante? O Infiltration ele se registrou também no Final Round Que é o primeiro Major do ano da CPT né, dos circuitos mundiais, incluindo o Tekken E ele se registrou tanto para Samurai Shodown quanto para Street Fighter V E detalhe interessante, ele se registrou também para Granblue Fantasy Teremos Infiltration jogando Globo também? Eita cara, aí sim hein Mas então o Infiltration meio que está acreditando sim que ele vai poder competir no ano que vem Então ao que tudo indica, ano que vem nós teremos sim Infiltration competindo E o Infiltration já se registrou nos torneios, pelo menos no Final Round né, do ano que vem Para ele poder estar participando aí do primeiro Major do circuito da Capcom Pro Tour Lembrando também que o Infiltration já foi campeão de Final Round no passado né Então é um grande jogador aí também para esse evento E como eu falei, é muito interessante aí ver o Infiltration também se registrando no Granblue Fantasy né Então a gente vai ver ele jogando aí mais um estilo de jogo aí né Ele já está registrado então em três torneios e deve ser esses três que ele vai disputar ano que vem Muito legal mesmo, então vamos acompanhar aí rapaziada Infiltration voltando de vez agora para os jogos de luta Mas novamente pessoal, o Infiltration não ficou parado nesse meio tempo Ele estava sim comparecendo aos eventos coreanos né Ele estava sim participando da comunidade coreana Ele estava treinando o Samurai Shodal e ainda estava treinando sim em Street Fighter 5 E ano que vem nós veremos ele também do Granblue Fantasy Bom rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha aí sanado as dúvidas de muitas pessoas É isso aí pessoal, vou ficando por aqui O canal é senhor né, por amor ao esportes E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri